Olá aqui quem fala é Maria, que manda nude para você ficar com pesadelos de noite. Hoje o Mario Nat não irá apresentar essa bagaça, pois ele levou uma surra de bilhada. Está começando mais um quadro dos Gummers e inscritos. Jogam! Vamos começar com o Ramon Gummer 50, mostrando como que faz um elemento surpresa no adversário. Repare que ele controla a bola com muita facilidade, passa para um e passa para outro. Quando de repente ele manda a bola para o seu atacante que acaba fazendo um puta de um golaço. Puta que pariu, que golaço foi esse? Agora Ramon Gummer 50 tenta mostrar suas habilidades de motorista em GTA V. Repare que ele está tentando fazer a curva dessa rita porra. Tive a impressão que o carro dele foi puxado para o mar. Será que é um mar tentando trepar com o carro? Já avisei que vai dar merda isso. Agora Fabiano Hipop mostra aqui novamente suas habilidades com a Sniper. Veja que as inimigas invocam a fuga das fodidas, fazendo o Fabiano Hipop errar os tiros. Eita porra, as inimigas estão que nem umas putas tontas. Quando de repente uma inimiga aparece e Fabiano não perdoa e mata sua vítima. Agora vamos mostrar as habilidades de Fabiano Hipop pelas águas de BF4. Veja agora Fabiano navegando pelas águas. Quando de repente avista o inimigo e solta logo o tiro de canhão do rango nas inimigas. Eita porra, ele não perdoa ninguém. Hora de ter Witcher 3 com Juzuka 84. Repare que ele luta contra um inimigo que está se achando um fodão. Mas isso não é um problema para o guerreiro Juzuka 84. Repare que o Juzuka 84 consegue enfiar a espada no bucho nesse filho da buceta. Por falar em buceta, lembrei que aquele cuzão do Mario, fica xingando aquele lindo do Nathan. Nathan é tão lindo que queria que ele me engravidasse. Hora de Juzuka 84 mostrar que as mulheres nos gamers são o que mandam nessa porra. Repare que a mulher assobia para o inimigo é. O inimigo pensa. Fudeu, pois a xerife chegou. Caralho, preciso descobrir como faz esses movimentos com o meu marido em minha cama. Essa batalha está sendo muito rápida, mas não ganha da luta da onda. Eita porra, essa garota pica das galáxias. O cara é tão lindo, que quando olho para a minha privada e vejo o meu cocô, acabo lembrando dele. Repare que ele consegue derrotar facilmente o inimigo. Repare que o Carlão e os seus amigos meteram a vara no cu do macaco O macaco até grita de emoção e fala Ai meu rabo Vemos agora o lindão do Carlão mostrando que é foda bem Fá Rui 4 Caralho eu estou tentando falar Porra, não consigo falar Alô? Porra, eu estou falando porra Puta que pariu Eita porra, finalmente consigo falar Veja agora o Carlão apreciando a vista e se achando super buceta Ops, o super homem Arrasta a vista baby, escafidas E saia logo daqui Hora do mitoso Thiago Flame mostrar sua bela jogada de ninja do BF4 Quando ele dar um salto ninja Ele acaba sendo visto por um inimigo que tenta pipocar ele Quando de repente o inimigo tenta meter a faca no bucho dele Mas Thiago invoca os sentidos ninja e faz o golpe se fodeu otário Agora é hora meninos de relaxar o passarinho ao ver essa linda cena de Lara enfrentando os obstáculos em Tomb Raider Hora de um pequeno O grande mostrar suas habilidades em FIFA 15 Repare que ele brinca com a bola Como se ele tivesse controlando a bola com a mente Quando de repente ele manda uma puta de uma bola para fazer um golaço Coitado do goleiro, já pegou tantas bolas que o rabo dele deve estar dolorido Ele deve estar reclamando da falta de esporte Podia ser tocado na prática e saído E você cadê o meu troco? Saí ó Todos sabemos que pequeno O grande é um mestre em basquete Repare que ele mostra suas habilidades de jogador profissional Mas de uma coisa eu sei, que é difícil de errar o buraco Só os fortes e as fortes entenderão Isso foi um puta de um ponto e uma grande jogada Eu sou o Jô Soares, sua piranha Vamos ver agora a estreia do ninja mitoso Mostrar que é o fodão da sniper em code BU2 Vamos ter também a estreia da menina de ouro nessa bagaça mais querida do Brasil A grande Louise mostrando que é a rainha do FIFA Repare que ela faz um engana trouxa E a zaga do time adversário acredita E o jogador dela recebe o passe Acaba brincando Eita porra que golaço Cê é o bichão mesmo hein doido Não se esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o seu gostei Pois ajuda essa bagaça mais querida do Brasil a crescer a cada vez mais Se inscreva no canal para ficar por dentro que aquele lindão do Natan posta no canal Mamãe ama vocês Falou e até mais Lembram-se meninos e homens Tratam suas meninas com respeito Pois a mulher é a sua companheira Sua amada A que te dá carinho e uma família Feliz dias dos pais a todos os papais Um, dois, três Um passo para frente, Maria Um, dois, três Um passo para trás